Rolou? Aê! Fala aí. Fala aí que a gente vai te zoar. Não depoimento pro Caio aqui, seu amigo. Depoimento, depoimento. Caio, te amo! É, as páginas amarelas aqui. Fiquei trabalhando, Caio. Você tá trabalhando, Caio aí. Aqui vai o sol. Olha o sol, mostra lá, por favor. Olha a cerveja. O sol, cerveja, sol, mas eu estou trabalhando, irmão. Super, né? Aqui a gente tá montando a festa. Todo mundo da cenografia fazendo as coisas todas. Os bares. Ali vai ficar o DJ. Quem é o DJ? E a gente já vem sonhando em fazer essa festa aqui há um ano, uns dois anos. e agora chegou a hora de concretizar. Então a primeira tocada de 2017 vai ser exatamente aqui. Avistando o mar. E... Acho que trazendo as melhores energias tanto pra mim, como pra todos que estarão aqui, ou todos que sei lá, participam dessa vida maravilhosa. Oi! Mas é um presente pra você. Eba! Pô, que demais! A gente pode trocar, mas eu acho que tem sua cara pra você usar aqui no ano novo. Valeu, irmão. Obrigado. Tá bonitinho, ele. Estilo aí, né? Irado. Obrigado, irmão. Obrigado. De nada. Beba! Ô, Caíra! Tem que fazer, tem que fazer um charme. Vai. Aqui, pronto. Charme, tá bom. É beijo, cara. Toma. Distraído, distraído. Ô, muito obrigado, Caio. E André, hein? André. Ô, Anima, Jui. Carimau! Que lindo esse óculos, cara. Tô dando aí. Minha cara, não é minha cara? Tô bonito. Aê! Aêêêêêêêêê! Quem falou que ia fazer de fato? A galera ia fritar. Olha, isso aqui é uma canga meio toalha, você viu? É então, a gente tá falando disso agora. Estão falando disso? Aham. Essa aqui, é que você tá fazendo aqui? A montagem esqueleto do drink De todos os drinks da festa? Os drinks com ervas e com o conceito caraíva Boa Gin tônica caraíva vai bombar com ervas locais Jack Daniels Maravilha, hein? Amanhã a gente vai filmar tudo, hein? A gente vai filmar tudo, hein? O Arthur acabou se emocionando ontem ao ir ao mar Vai contar um pouquinho do que aconteceu O primeiro dia de Bahia Com óculos novinho Inventar de ir para o mar Meio de ressaca, assim E fui com uma boia Fui com uma descansada Mas não deu muito certo, perdi o óculos Não era para mim E a gente pensou no presente de Natal Já que hoje é dia 24 Que é um óculos novo Papai Noel E ele escolheu esse aqui É o Papai Noel, velho É o Papai Noel Ficou legal? Carô, tá ótimo Tá bom? É nóis É nóis, valeu Valeu, tilipim Deixa eu dar uma fotinho O que vocês estão fazendo aqui? Já pomala Já pomala para quem? Ó, tá bonito Esse azul é muito lindo Olha o da luz Ele é novo Oi, Tim Até o Tim Fala oi para a câmera Ó, tio Ó o meu Ó lá Grosso Holand A gente tem todo dia A gente tem a maioria do dia Então, a gente está aqui com o Bob Bob é um cara viajado Bob viveu em Formenteira, Ibiza Qual a sua idade, Bob? Cinquenta e uns Há quanto tempo você mora aqui na região? Visito já uns trinta anos Trinta anos Sete no Parumbau e agora por Caraíba Por Caraíba É E aqui a gente está inventando e reinventando alguns drinks com Jack Daniels Com vodka finlândia, com Jack Daniels normal E várias especiarias que são encontradas aqui na região de Caraíba Esse é o conceito Esse é o conceito É pegar tudo que tem no meio do mato e colocar no meio dos drinks Nada que vende muito longe a não ser os engarrafados Cidreira Citron Citron Vigibre Biribiri Biribiri Quem não conhece biribiri 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 Carambolas Carambolas Limão Conseguiu o Siciliano também? Ainda não chegou o Siciliano E os drinks estão sendo feitos no Eco Copo O Pro Eco ajuda a associação de Caraíba Então a gente comprou um monte desses copos para embelezar nossa festa e ajudar a Caraíba ainda por cima E qual vai ser o drink da vez agora? Gin tônica de ervas Gin tônica de Caraíba, anomatizado Tá, merda, hein? Bob, muito obrigado Nada É nóis Estamos na festa, dia 31, auê Caraíba É nóis A gente acabou de pegar a placa, carregamos duas toneladas de gelo Agora é bar Piaçava Olha a colmé, hein? Cuidado com a lâmpada da Soi Pela carroça do I-Rai pra cá, né? Como é que tá, Amaral? Hã? Quer ser entrevistado? Manda Fala uma frase sobre a vida Tá pesada a vida Eu só peguei meio que é o contrário, né, velho? Você quer mudar, hein? Não Banheiros Pela carroça do I-Rai pra cá Pela carroça do I-Rai pra cá Obrigado A gente tá aqui na Duca, no restaurante mais gostoso da Bahia Comidas veganas, feitas com muito amor Além de muita arte Eu comprei um quadro aqui o ano passado e vou levar pra casa esse ano Mas por você como uma realidade Todas as artes da Duca Samfona, geladeira O que você tá fazendo? Tá filmando? Oi, Panta Oi Deixa eu falar aqui que eles estão customizando minha camiseta É, mano Vocês tem uma opção ao ex Oi Oi Oi, Mi Oi Filma aqui Filma aqui Quando eu der Ficar muito famoso Milionário Melhor DJ Eu vou vender na camiseta Valei milhões Quase milhões Beneficei Boa Que amorzinho Deixa eu님이 Seja Boa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveitando que você acabou de receber os presentes de Natal Que eu escolhi com muito amor e carinho Eu queria agradecer Então pode agradecer Obrigada a todo mundo Que a gente tem o André Me dá presente de Natal Porque eu gostei muito Que lindo né Nossa igualzinho Até o cabelo Ela fez o penteado Vai mostra Aqui ó gente Eu ganhei Ganhei esse quadrinho Tô tão lindo E como ela chama? Dani A Dani que desenhou Dani Simões Dani Simões Ela já tinha dado um pra gente Aí eu peguei Outro mais bonito ainda Que ela fez Com muito amor e carinho Foi o meu favorito Ai eu ganhei Essa roupinha de banalinha Do Voa Olha que lindo Que lindo Um macaquinho Ganhei esse shotinho Da Trek and Field Pra malhar Esse eu escolhi Eu fui comprar O André foi comprar Pra fazer esporte Tops Trek and Field Pra ficar malhadinha Esse óculos lindos Da Chili Beans Que eu vou usar No meu ano novo Todo colorido Todo colorido Ganhei esse body maravilhoso Que eu vou usar No Dretage de Caraíba Olha que lindo Da magia da verse Magia E ganhei isso E ganhei isso Feliz Natal E a gente já tava esquecendo De uma coisa Que é da marca Dos meus amigos Também Uma regata Que ela tá usando Eu já coloquei Mas despacho Por favor Despacho O que é despacho?